Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTN e também pra Coruja. Hoje nós começamos bem o dia e também já estava na hora, né? Já tinha até gente reclamando no canal que tinha muito tempo que não acertava. Hoje nós acertamos duas centenas, né? Deu viada aí na cabeça, centenas 996, 796. Foi as centenas que nós passamos aí nos palpites, né? Então hoje está boa, hoje está chique. Vamos aí ver o que aconteceu nos jogos de hoje. Vamos lá. Aqui no vídeo de fora, talo na cabeça aí com a 996. Então essa dá uma meia, meia, a 966 do macaco. Deu camelão aí com a 332. Então quem tiver com palpite na cobra aí, ó, 233. 107 aí, ó, viradinha boa, dá uma 710, 701. 017, 071, né? Aliás, essa aqui é a viradinha da 071 ontem, né? Essa 468 aí dá uma 846 do elefante. É, 864 do leão. Leão também é palpite bom aí, ó. Essa 365 aí dá uma 536 da cobra. 635 da cobra. Essa 268 aí dá um tigrão aí com a 286. Outra virada ótima aí, ó. 0,970. Viradinha de ontem também dá 0,97 aqui, né? Muito bom. Essa pode dar uma águia aí com a 907. Aí no Rio Carneirão aí, ó, com a 827. Pode dar um porcão aí com a 872, né? Ou 728 do carneiro. Essa pode dar o japa aí do coco aí com a 750. Ou 570 do porco. Essa 881 aí pode vir uma 188 do tigrão. 818... É, essa já deu 818, né? De repente, 181 então do touro. Tuca um palpite aí no cachorrão aí com a dezena 20. Mas passei, vou passar aí pra galera aí a 1320. Quem tiver com o palpite no leão aí a 0,62. Essa 851 aí pode dar um 158 do jacaré. 815 da borboleta. Essa 928 aí pode dar uma 829 do camelo. Mais uma de talo aí, ó. 7,96 no coco. Pode vir a 679 aí. Ou a 976 do pavão. Ótimo. Pavão também. Palpite bom. Outra viradinha do pavão aqui, ó. Essa 758 aqui pode vir uma 875. Eu julguei 0152. Ainda falei com o japa que eu tava com o palpite no galo agora. Deu 0153. Trave. Essa 039 aqui, ó. Pode dar a 930 do camelo. Essa 962 aqui, ó. Pode vir um ursão aí com a 692. Urso também é um palpite bom aí. Principalmente com a dezena 92. 708, 207. Aí duas águias. É. Pode vir uma 870 do porco. 270 do porco. 720 do cachorro. 870 do porco. Como é que é? 078 do peru. 087 do tigrão. Beleza? Então, ó. De acordo aí com os resultados aí, ó. Como já deu o viado, né? Eu vou de cabra aí com a 22. Vou no cachorro com a 20. Vou no ursão aí com a 92. Vou no leão com a 64. Vou no pavão com a 76. Então, cabra, cachorro, urso, leão e pavão. E essa daí são as centenas, ó. Aquele esqueminha. Como esses dias não tava acertando centenas. Eu joguei hoje 10, 10 e 10. É, tá bom. Pelo menos salvou, né? Não tive prejuízo. Vamos ver se agora de tarde a gente dá um talo melhor, né? Tá aí, ó. Alguns duques bons aí pra 14. E também alguns ternos. E nas milhares eu vou de 0722 aí da cabra. 1320 do cachorro. 9592 do urso. 0164 do leão. E 0176 do pavão. Beleza? Esses são os palpites, então, aí pra PTN e também pra Coruja. Tomara que seja mais tarde, né? Hoje tá bom. Forte abraço aí a todos aí. E boa sorte!